Ok, boa noite a você telespectador da TV Sudeste, canal 17 RCA em Guarapari no Espírito Santo. Eu sou o Cacá de Carvalho, sou o âncora agora do programa, que é o Sudeste Esportivo Mesa Redonda. Estamos começando nessa segunda-feira, hoje, dia 6, véspera de feriado, Guarapari tá lotado, tá bombando. Pessoal, máscara, gel, álcool, tome muito cuidado, a distância é muito importante, você que tá chegando em Guarapari pra passar esses dias aí de férias, você que é de Vitória, que é feriado, tá bem de Vitória, quarta-feira, dia 8. Bom, pra começar o programa, a gente vai ter muita coisa pra falar, a gente tem convidado, a gente vai falar sobre a seleção brasileira, o que aconteceu, tem gente internada muito importante nesse momento em São Paulo, e vamos falar do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, vamos falar também dos principais amistosos do futsal com o Jaime Júnior, que sabe tudo também, e vou apresentar pra vocês aqui a mesa redonda, ele, Matheus, camisa 10 do Guarapari Esporte Clube. Boa noite, Matheus! Boa noite, pessoal, é um prazer imenso pro segundo programa deste ano, e a gente quer entrar na sua casa, levar as melhores notícias do futebol capixaba, dos momentos que a gente tá atravessando no país, para que nós possamos ter ciência daquilo que nós fazemos dentro da televisão, que é levar... As informações necessárias para todos os telespectadores. Esse é o Matheus, camisa 10 do Guarapari Esporte Clube, e do lado do Matheus, outro grande fera no esporte, Jaime Júnior! Agora acertei, né, Jaime Júnior? Boa noite, Jaime Júnior! Vamos tocar o barco, bola pra frente, bola pra cima, bola no gol, vamos bater pênalti, vamos acertar, e a gente também tem hoje a participação, um convidado muito especial, pra quem não conhece, eu tô aqui hoje com muito prazer, muito orgulho, do meu lado, do lado do Matheus, do Jaime Júnior também, Pedro, do América Esporte Clube de Guarapari de Olaria, Pedro, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação, vai ser um debate muito legal, e eu tenho certeza que você vai gostar, e os telespectadores também de Guarapari de Olaria também vão adorar. Pedro, boa noite! Boa noite pra você, Cacá, pra Matheus, ao Jaime, boa noite aos telespectadores da TV, é Sudeste? É um prazer estar aqui, né, pra falar do esporte, essa coisa que a gente tá envolvida há tantos anos, são pra mais de 40 anos aí no esporte, no carnaval, coisa que a gente faz com prazer, faz porque gosta, e nós estamos aí pra falar sobre o esporte. E pra luta, né? E na luta do esporte. Bom, é isso aí, lembrando mais uma vez, você que tá querendo participar a partir de agora, aqui da TV Sudeste, com o nosso Sudeste Esportivo Mesa Redonda, o nosso WhatsApp, gente, foi demais, bombou na semana passada, na segunda-feira, no primeiro programa, dia 30 de agosto, você pode participar. Anota aí, é o 998530082, repetindo pra você, 998530082. Vamos começar o nosso debate com a mesa redonda. Vou passar aqui pros meus amigos, meus companheiros da mesa redonda, Matheus, Jaime e Júnior, à vontade com o Pedro. Faça a pergunta e vamos lá, vamos ver o que vai dar. E eu quero ver o pessoal participando aqui no WhatsApp, pode fazer pergunta e outra coisa. Um quadro muito legal. Eu quero que vocês tirem foto aí do programa, você assistindo aí na sua sala, no banheiro, na sala do quarto. O importante é você estar assistindo o nosso programa. Eu quero que você tire uma foto aí. Olha a foto que você vai tirar no banheiro, pelo amor de Deus, hein? Mas manda pra gente aqui, que a gente vai fazer um quadro a partir do próximo programa. Vamos mostrar aqui você que estava participando do programa passado ou desse próprio programa ao vivo. Então participe junto com a gente. Muito obrigado você aí da RCA, canal 17, que é a TV Sudeste. Vem com a gente. Matheus, Jaime e Júnior, à vontade. Pode começar com o que? Com o Jaime ou com o Matheus? Com o Jaime e Júnior. Vai lá, Jaime e Júnior. Não, é saber como é que está o América, quais são os planos do América pra esse ano e o que a gente pode esperar do América, sendo que o América é um time tão tradicional e um time tão envolvente que revelou grandes craques aqui para a nossa cidade. Bom, primeiro dizer que o América tem 70 anos de fundação. Vamos lá na história que começou ontem. A gente volta no tempo e eu me lembro ainda daquele campinho no meio do mato, né? que a gente ia falar com que chutezinho debaixo do braço, é do braço. Quando, de vez em quando, uma chuteirinha 727, 727 antiga, né, Matheus? Hoje em dia ninguém quer jogar com 727. Não existe nada. Trava de couro, trava de couro. E aí a gente estava ali, tinha um time de futebol, treino, dava três times no treino. Quando você conseguia treinar, treinava cinco minutinhos, ficava pegando bola lá no meio dos mato, tinha uma rua que passava no meio do campo, quando passava uma carroça, tinha que parar o treino. E me deixa triste hoje você não conseguir fazer um time para jogar regularmente. Então o meu esforço, a minha participação ainda é na manutenção daquele patrimônio e de fazer um trabalho de inserção social. O que a gente consegue manter lá hoje é a escolinha. Nós temos uma escolinha lá, né, com o Roger, que é o nosso parceiro, o Roger, o filho dele, o Thiago. E mantemos lá uma escolinha de futebol. E o campo que a gente, né, tem uns times que joga sábado, joga domingo, é o aluguel que é o que ainda mantém o campo. Pois nós temos a escolinha do América, tem a escolinha da nova geração, né, e tem o gel laranjeira que também está treinando duas vezes na semana, e que é o que nos dá um retorno financeiro no sentido de manter aquela estrutura lá. A escolinha do América hoje tem quantos alunos? Olha, hoje nós estamos lá na faixa de 100, 110 alunos mais ou menos. Tem 100, 110 alunos por aí, está tudo bem, é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí